Não divulgar em todos os meios possíveis. Por que que isso é um obstáculo, Carol? Muitas vezes eu vejo gente falando assim para mim. Ah, Carol, eu já publiquei aqui no Insta uma vez, mas não vende. Meus amores, eu já falei para vocês que Instagram, ele é a médio e longo prazo. Ele é consistência, é todos os dias, está ali batendo forte todos os dias. O Instagram, ele não é rápido à venda. E por que que você vai ficar só no Instagram se você pode publicar em vários outros meios? Você publicou uma vez só no Instagram e não vendeu e vai tirar isso como um parâmetro? Vocês têm que publicar em todos os lugares, vocês têm que divulgar o biscuit de vocês em todos os meios possíveis. Vocês têm que divulgar em todas as plataformas que vocês possam vender. Por quê? Porque isso vai te permitir ter mais renda com o seu biscuit, vai te permitir ganhar mais dinheiro com o seu biscuit, vai te permitir ter mais cliente, vai te permitir vender mais, ser mais conhecida e divulgar mais o seu trabalho. Se você fica presa só em um lugar ou só em uma rede social, você se limita muito. Quanto mais lugares você divulga, mais pessoas vão ver, mais pedidos, mais possibilidades de pedido e encomenda você vai ter, mais pessoas diferentes te conhecendo, te divulgando também. Onde vocês divulgam hoje o biscuit de vocês? Vocês estão divulgando hoje no Face, no Instagram, no WhatsApp, em grupo, boca a boca, família, grupo de WhatsApp, marketplaces? Onde vocês estão divulgando hoje o trabalho de vocês? Eu sei que tem algumas pessoas que divulgam só em um lugar. E aí fica naquela questão do marketing de esperança, né? Fica achando que magicamente vai acontecer uma venda. Quanto mais lugares vocês divulgam, mais vendas vocês têm. Eu vou mostrar para vocês aqui a Janaína. A Janaína, a gente fez uma live há um tempo atrás e a gente estava conversando com o pessoal e aí a gente falou sobre divulgar, por exemplo, no status do WhatsApp. Quem já pensou em divulgar no status do WhatsApp? É uma forma de divulgar, é um meio diferente de Instagram e Facebook, por exemplo. Então, eu particularmente, quando eu posto lá, sempre vem, eu sempre acabo fechando uma encomenda ali. A Janaína, nossa aluna, ela postou no status do WhatsApp e, se não me engano, ela vendeu sete canecas de um dia, tá? Uma postagem, quer ver? Ela mandou assim, eu vou disparar, ela assistiu a live, ela estava me contando, né? Pensei, vou disparar uma propaganda no meu WhatsApp, você não vai acreditar. No período de uma hora, eu recebi encomenda de sete canecas. Minha filha enviando também para os meus contatos e foi chovendo mensagens. E tem uma que vai verificar ainda os modelos e vai querer seis de uma vez. Venda quase fechada. Estou muito agradecida, ela agradece a gente, agradeceu a Deus. Espero um dia poder agradecer pessoalmente. O que ela fez? Ela divulgou num meio que talvez para ela, ela nem teria pensado nisso. Falei assim, status do WhatsApp, será que eu vou vender no status do WhatsApp? Porque se ela fica limitada apenas no Facebook ou apenas no Instagram, talvez o alcance seja pequeno. Você viu que ela falou que ela foi divulgando para os contatos dela, enviando para os contatos dela? Quando você faz uma divulgação em vários meios, em vários lugares, você consegue atrair mais clientes. Você consegue chegar mais perto de ganhos mensais com o Biscuit, da sua independência com o Biscuit, do poder estar em casa, vivendo exclusivamente do Biscuit. Quantas vezes me falaram já que era o sonho viver exclusivamente do Biscuit? Carol, eu queria poder sair da CLT. Em live mesmo, quantos comentários desse eu já vi? Divulgando em mais meios, divulgando mais, você vende mais. Isso se torna mais palpável. Isso se torna mais possível, mais rápido, mais vivo para você ali. Mas você também tem que fazer a sua parte. Tem que buscar sobrevenda, tem que entender desse processo e divulgar em mais meios. É Facebook, é Instagram, é YouTube, é grupo de Facebook, é marketplace, é status de WhatsApp, é os seus contatos, é a sua família, é o encontro da... Eu falo da sua igreja, mas da religião que você frequenta. É o encontro das amigas, da família. É divulgar em vários meios para que você venda mais o seu Biscuit. Então, assim, gente, não divulgar em todos os meios possíveis é um obstáculo que te impede, te afasta de fazer e vender o seu Biscuit. Te afasta de ter uma renda com o Biscuit. Ganhar até 3 mil por mês com o Biscuit ou mais, igual a Milena. Tá? Isso vale para você também que está começando agora, já começa da forma certa. Já começa entendendo que vocês precisam gritar para o mundo o que vocês fazem. Pessoas não têm bola de cristal, sabe? Elas não sabem.